É pandoro e preguiçoso, ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Teu marido é pandoro e não é bom companheiro Você merece mão do couro, sem limite de dinheiro Vou te dar o meu carinho, respeito e muito amor Na cama chega juntinha, tem a palma de pegador Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Vai ser marido, ele é empenhorar, mas eu Seu marido é ruim, é pandoro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu homem é bom acabado e você se me destaca Ele não te leva e sobe, porque é um monte de vaca Vem namorar comigo e larga esse homem pro sul Aqui tem cabelo e porra, só o homem está grosso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Vai ser marido, mulher e quem mora não é seu Seu marido é ruim, é pandoro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Vem namorar Vem namorar